Essa é a Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, para sua segurança, servindo sempre o cidadão brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional, A Polícia Rodoviária Federal, atuante em todo o território nacional,